Usos e costumes e a sua implicação na salvação e na sua vida, na sua história. Se você não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro, esse é o segundo e último dessa série Usos e Costumes que eu estou fazendo aqui para o YouTube. No primeiro vídeo, eu trago um contexto um pouco mais amplo sobre usos e costumes e alguns exemplos, e nesse eu vou trazer uma aplicação prática, tanto para a vida quanto para a salvação. Graça e paz, eu me chamo Bruno Leão, sou pastor e também professor de teologia na escola Lexi Teologia, ou Lexi Teus atualmente. Quando a gente fala de usos e costumes, ele não simplesmente se torna algo para dentro de uma igreja, mas ele também se torna algo para fora de uma igreja. Exemplo, se você pegar a sua mão esquerda, minha mão esquerda, e escovar seus dentes com a sua mão esquerda durante alguns anos da sua vida, provavelmente você vai ter muita dificuldade de escovar os dentes com a mão direita. Se você pensar somente de uma maneira, dificilmente você vai pensar de outra forma ao longo da sua vida. Muitas vezes, quando nós adotamos alguns usos e costumes, ou por uma questão de escolha pessoal, ou por uma questão de tradição familiar, nós entendemos que fora daquele costume não há nada bom e nada certo. Ou, no mínimo, o que está fora daquele costume é estranho. Existem algumas tribos que, por exemplo, comem com a mão, não utilizam talher. Pode ser que você ache isso estranho. Outras pessoas não têm alguns hábitos que para você é estranho. Só que quando nós temos um costume diferente do outro, e achamos aquilo simplesmente estranho por uma questão de hábito, está tudo bem. O problema é quando você entende o seu costume, ou melhor, os seus usos e costumes, como exclusivamente certos, em detrimento e em comparação ao outro. Peraí que eu vou fechar a janela aqui. Lembrando que eu não vou editar os vídeos, tá? Então, queridos, isso pode acontecer num âmbito social, como também pode acontecer num âmbito religioso. Eu vou dar um exemplo. Nós temos duas correntes teológicas enormes. A primeira, a reformada, e a segunda, a pentecostal. E tem gente falando que os pentecostais são heréticos, estão errados, mas isso está errado. O pentecostalismo é pentecostalismo, e os cessacionistas, muitos deles reformados, não todos, é um outro grupo. E eu não posso falar que o pentecostal é uma seita herética, os reformados são uma seita herética. Quem faz esse tipo de guerra não tem o mínimo de honestidade teológica e honestidade intelectual. Lembrando que uma igreja boa pode conter heresias, uma igreja ruim também contém heresias. O problema é quando ela nega verdades primárias do cristianismo e da teologia, como, por exemplo, a palavra de Deus e as verdades cristãs, a trindade, justificação pela fé, entre outros aspectos. Agora, discussões teológicas são costumes teológicos. Eu estou falando de uma forma não técnica e extremamente básica. Voltando para usos e costumes, você se habitua com aquilo, achando que aqueles usos e aqueles costumes fazem parte do que é correto para se viver. E fora daquilo não há nada correto. Do ponto de vista da religiosidade, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista das religiões, quando nós entendemos que só há salvação, só há acesso e comunhão com Deus, à luz dos nossos usos e costumes, e que fora disso não há acesso, não há relacionamento, não há imanência, não há nada, a gente começa a fazer com que os nossos usos e costumes afetem o nosso jeito de crer. Muitos, inclusive, associam os usos e costumes à própria salvação e ao brilho de Deus. Por exemplo, aquela irmã tem o brilho de Deus porque ela aguarda o sábado. Aquele irmão tem o brilho de Deus porque ele não usa bermuda. Não tem problema você estar numa religião, numa igreja, que tem usos e costumes, desde que isso não se torne aparente, desde que isso não se torne explicitamente algo associado à sua relação com Deus ou algo associado à sua salvação. A nossa relação com Deus, partindo de usos e costumes, é totalmente superficial e vazia. Usos e costumes não afetam as nossas relações com Deus. As obras ditas por Tiago, as obras também ditas por Paulo, 99,9% delas não estão ligadas a usos e costumes. Queridos, e quando nós criamos filhos, fazendo com que eles entendam que apenas daquele formato, apenas com aqueles usos e costumes, ele terá o carinho de Deus para a vida dele, nós vamos formatar adultos que pensam dessa maneira e logo replicarão esses usos e costumes, como que criam relações com Deus ou que criam relação com a salvação para outras futuras crianças e assim uma geração. E tirar isso da mente de uma pessoa é extremamente difícil. Causar uma metanoia é extremamente complicado. O ponto importante e que deveria ser dogma é está tudo bem a sua igreja ter costumes, está tudo bem a sua igreja ter tradições. Isso não torna ela boa e ruim. O que torna uma igreja ruim são cristãs, são igrejas que destroem verdades primárias do cristianismo. A divindade de Jesus, a trindade, enfim, as verdades do cristianismo. Se a sua igreja não esmiúça, ela não destrói essas verdades, está tudo bem. Porém, mesmo a sua igreja não destruindo essas verdades, ela pode conter heresias e essas heresias te afetar de tal modo que você não se sinta confortável de estar lá. Amados, essas crianças que eu acabei de trazer ao exemplo, elas não terão hábitos, não terão costume, não terão entendimento e luz de compreender que uma pessoa se relaciona com Deus, se relaciona com Deus, entre aspas, não estando com aqueles costumes. Por quê? A oração é somente dessa forma, a roupa somente dessa forma, o tipo de alimentação é somente dessa forma. Uma criança formatada desta maneira, ela vai entender que nenhuma outra criança, logo, nenhum outro adulto à sua época, também tem a capacidade de se relacionar com Deus. E nós começamos a nos tornar crentes e religiosos preconceituosos. Se você está numa igreja que se ora em pé, você não vai aceitar. Se você está numa igreja que se ora de joelho, você não vai aceitar. E começa aqueles recortes bíblicos para provar que a minha igreja é mais certa que a sua, partindo de um ponto de costume. E isso é uma briga sem vencedor que não edifica. E vira algo que é urubu em cima de carniça. Não caiam nessa máxima ridícula de o costume mostra o quão uma pessoa é boa ou crente. Aí a gente ouve alguns comentários. Mas a roupa tem que ser modesta. Quando eu falo de usos e costumes, em nenhum momento estou falando para que você ande com roupas sensuais. Eu falei isso? Não. Mas as pessoas parecem que elas precisam defender os seus costumes. E mesmo a gente não citando, eles vão vestindo as carapuças. Mas não vista uma carapuça. Não se defenda porque eu não estou te atacando. Reflita. Eu quero que apenas você pense. Essa é a gaveta do costume. Você acha uma pessoa mais ou menos crente por seguir costumes? Se inconscientemente, ou melhor, conscientemente, internamente, você respondeu sim, revise e recalcule a sua rota. Se você acha que crente só deve seguir um tipo de costume, recalcule a sua rota. Um outro ponto. Em alguma live eu citei isso. Que existem igrejas que são boas e contêm heresias. Que contêm heresias. Existem igrejas que são boas que eu não concordo teologicamente. Exemplo, eu não concordo com o pedobatismo. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo com o batismo de criança. Mas é minha opinião teológica. Isso torna a igreja presbiteriana ruim ou herética? Não. Eu sou um continuista. E para nós pentecostais continuistas, nós acreditamos em experiências com Deus, nós acreditamos que nós temos em nós a possibilidade de uma manifestação do Espírito Santo, como os pentecostais acreditam, mas isso não faz com que eu olhe para os meus irmãos sensacionistas e os odeie ou ache que eles são os heréticos, os malucos e que etc e tal. Também os nossos irmãos reformados, obviamente com uma injeção iluminista, do iluminismo profunda nas suas veias, eles não poderiam olhar para a gente como demônios. E eu tenho certeza que os acadêmicos, os sérios, etc., não fazem isso. É tudo uma questão ou de linha e corrente teológica e, por outro lado, uma questão de usos e costumes. Igrejas que se levantam mais, que ficam mais sentadas, igrejas que batem palma, que aplaudem, ou igrejas que não têm aplauso, igrejas que têm guitarra e bateria, igrejas que têm orquestra, nós somos condicionados a olhar somente de uma forma, de uma maneira, e repetindo aquilo, você vai sempre achar que aquilo é uma verdade absoluta. E não é. E não é. Essa é uma guerra sem vencedores. Por fim, eu gostaria de deixar muito claro aqui, nesse curto vídeo, concluindo a nossa série de dois vídeos sobre usos e costumes, e que também eu trabalhei um pouco de seita e heresia, o próprio cristianismo, no livro de Atos, ele foi chamado de seita por quê? A palavra seita, irmãos, é como se fosse um pequeno grupo. Se você... Inclusive tem um post no Instagram da Alex explicando o que é heresia, o que é seita, e entendendo que a raiz etimológica dessa palavra está ligada na mesma palavra grega. Então, são grupos. São grupos que levantam um tipo de bandeira. E que esse grupo pode conter coisas ruins, e que grupos podem conter coisas boas. Eu não estou falando. Calma. Eu estou explicando a etimologia semântica da palavra. Trazendo o tom pejorativo, heresia é negativo, e seita é negativo. Ok? Tecnicamente falando, se você pesquisar, você vai entender que o próprio cristianismo foi chamado por grupos de seita. No Instagram da Alexi Teos, você vai encontrar uma explicação sobre isso. Concluo que, se a sua igreja, ela não nega verdades teológicas fundamentais e verdades cristãs fundamentais, fique em paz. Não tenha dor de cabeça. Agora, se ela nega verdades fundamentais, se ela nega verdades fundamentais teológicas e cristãs, fique, sim, preocupado. Porém, você vai encontrar, numa reunião de teólogos, coloque dez teólogos de um lado, dez judeus de outro, para discutir um assunto. Serão dez opiniões diferentes. Serão dez opiniões diferentes. Tanto nos judeus, quanto nos teólogos. Você não vai encontrar convergência máxima em nenhuma roda teológica. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Isso é comum de acontecer. Ok? Seguimos assim. Eu espero que tenha ficado clara a questão de usos e costumes. A Bíblia nos fala sobre comportamento. A Bíblia, ela sim, nos fala sobre modéstia. A Bíblia nos fala sobre postura. A Bíblia diz muitas coisas que nós devemos seguir. Ou melhor, tudo que nós devemos fazer e seguir está na palavra de Deus. O ponto é, existem costumes que nós embutimos na palavra de Deus, ou melhor, embutimos dentro de nós como salvífico. E lembre-se, a maneira como você condiciona o seu filho, a maneira como você condiciona a sua filha, é a forma como ele e ela verá o mundo. E fora desse mundo que ela enxerga, tudo vai estar errado. Exemplo. Eu, Bruno, eu comecei a aprender violino na Congregação Cristiana no Brasil em março de 1997, às quartas-feiras à noite, com o irmão Raimundo, no bairro do Refúgio em Santo Amaro, um querido, saudoso irmão Valdemar. em 1997. Até o ano de... até 3 de janeiro de 2016, eu fui músico, fui pregador, orador, enfim, congregador da CCB. Firmemente. Firmemente. Eu me formo em teologia no ano de 2009, 10, 11, 12, 13. No ano de 2013, estou agora cursando uma pós-graduação na Faculdade Batista. Porém, enquanto eu cursava teologia, eu não visitei outras igrejas com a exceção a igreja do meu tio e a Assembleia de Deus, que era a igreja da faculdade. Teve uma ocasião, anos mais tarde, a igreja do meu tio passou por uma pequena mutação e lá eles têm guitarra, bateria, parede preta. Nossa, eu fiquei turbado quando eu estava lá. Mas eu conseguia, através de uma autocrítica, entender que o problema não são eles. o problema são os meus hábitos. E que quando eu olho para eles à luz da Bíblia, eu não percebi nada de errado. Pense nisso. Hashtag pensar. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo. Deixe aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que você gostaria que eu fizesse.